Esse personagem, ele nasceu em uma família de músicos, mas viveu entre dois mundos. O dos instrumentos musicais, bandas, bailes, nossa iluminação, tudo de bom. E um outro menos interessante, devastador. É, o outro mundo que não dá nem pra comentar. Quem vai trazer todos os detalhes pra gente, pra você aí de casa, é o Flávio Zani. Vamos lá, Flávio! Olá, Hernandes! Bom dia pra você! O Bem na Hora vai contar, a partir de agora, a história do Cícero. De uma família de músicos, o nosso personagem de hoje percebeu desde criança que tinha talento para ser cantor. Sem teu corpo, sem teu beijo, tudo é sem graça. O Cícero abriu as portas da casa dele para revelar detalhes de uma trajetória de vida espetacular. Depois de todo o aprimoramento como cantor que você teve, aos 14 anos você foi parar numa banda grande. É, não era tão grande, é grande, é banda baile. A gente fazia baile mais pras terceiridades aqui na região. Aí a gente começava a tocar na Ibiriguim, Guararapes, aí viajava pra região aqui, de Araçatuba. Aí cheguei em São José do Rio Preto, trabalhei com a banda Sintonia durante um ano. Aí da banda Sintonia eu fui pra Swing Brasil, né? Do Luciano, a Sandra lá. Depois também, depois da Swing Brasil, fui pra banda Hollywood. Ao mesmo tempo em que crescia nos conjuntos musicais em que participava, o Cícero entrou em um outro mundo. Este, bem menos promissor. Ele abandonou o violão e o talento que tem para cantar e se entregou às drogas. O Cícero se viciou em crack. Eu comecei a deixar a banda Hollywood na mão. A banda tinha compromisso de todas as quartas até o domingo pra tocar. E aí eu fui aonde que eu acabei deixando a banda na mão. Chegava na quarta-feira, cadê o Cícero? E ninguém, todo mundo... E onde estava o Cícero? O Cícero estava lá usando droga. Quando eu descobri, eu sofri muito. Sofri muito e depois ele sumiu, né? Me deixou, me abandonou mesmo de vez assim, por causa das drogas. Hoje eu compreendo que foi por causa das drogas, né? Para manter o vício no crack, Cícero começou a praticar furtos em Rio Preto. Quando é que você chegou ao fundo do poço? Olha, eu cheguei ao fundo do poço quando, na realidade, eu me deparei dentro de uma cadeia, né? Quer dizer, você chegou a ser preso. Cheguei a ser preso. E ser preso por quê? Porque, como eu não tinha mais um tocava, não tinha mais como ganhar dinheiro, eu comecei, né? Comecei a furtar, né? Lá em São José do Rio Preto, nas ruas lá. Durante os mais de cinco anos em que ficou na cadeia, Cícero foi transferido para algumas penitenciárias. A última foi em Sorocaba, onde ele ganhou a liberdade. Após voltar para as ruas, Cícero virou um andarilho. Lá de Sorocaba, você ligava para a sua família e dizia que estava tudo bem? Estava tudo bem. Não, eu estou aqui cantando, estou fazendo show, estou ganhando 300 reais por noite, estou morando numa pensão. E qual era a realidade? A realidade é que eu estava nas ruas usando droga. Eu não queria que minha família soubesse da real situação que eu me encontrava lá, porque eu não queria que minha família sofresse junto comigo, né? Quando ele ligava para mim, ele falava para mim que ele estava bem. Ele me ligava a todas as festas. Ele falava que estava trabalhando. É, que estou trabalhando, estou na música, estou cantando à noite, fazendo showzinho à noite, estou ganhando meu dinheiro, estou bem, estou no hotel, estou bem, mãe. E era tudo mentira? Tudo mentira. Ele estava na rua, consumindo droga, e eu não sabia que ele estava bem, assim, sabe? A droga, ela acaba com os seus sonhos, ela destrói os seus sonhos, ela destrói tudo. Então foi onde que ela acabou com a minha vida, com o meu sonho, né? E eu não estava percebendo que eu estava perdendo tudo aquilo. Mas a história deste homem ainda reservava algo muito especial. Pedindo comida em um posto de combustíveis, Cícero não imaginava que tudo iria mudar. Foi aí que a vida das drogas começou a perder espaço para o talento de cantor. Andando pelas ruas de Sorocaba, quantos dias sem comer? Fazer três dias. Três dias sem comer, você encontrou o Anderson, que foi uma pessoa que te estendeu a mão. Sim, ministro. Comprou comida para você, comprou refrigerante para você, aí você sentou lá no posto de combustíveis, comeu o salgado, tomou o refrigerante e disse a ele que você era cantor. Isso. Ele não acreditou. Ele não acreditou, né? Porque eu estava bem magro, né? Barbudo, todo sujo. Falei, rapaz, será que esse cara canta mesmo, né? Aí você cantou. Aí eu cantei, né? Falei, posso cantar para você ouvir? Aí eu cantei. No vídeo, Cícero está 20 quilos mais magro e com aparência debilitada. Mesmo assim, com uma afinação perfeita. Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem teu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Nós estamos contando a trajetória de vida do Cícero, né? E na verdade essa trajetória da vida do Cícero não estava muito promissora, não. Não, você viu no primeiro bloco. Não estava Não estava Ele, que tem um talento absurdo para cantar, se envolveu com drogas Se viciou em crack e viu o mundo desabar Depois de passar mais de 5 anos preso Preso O Cícero voltou para as ruas Virou andarilho Eu acho que ele deve ter pensado Não cheguei ao fundo do poço, não vou sair mais dessa Nunca Mas a vida Ela, às vezes, no minuto Num segundo Tudo se transforma Quando ele menos esperava A vida disse para o Cícero Olha Rapaz Eu vou te dar uma segunda chance, hein? Vou te dar uma segunda chance Vamos ver? Vai lá, Flávio Eu sentia quando você me abraçava Tantos beijos e o desejo Tudo é sem graça O vídeo gravado no posto de combustíveis Enquanto Cícero pedia comida Viralizou na internet Foram diversos compartilhamentos Quem assistia ficava impressionado com o talento do morador de rua Começava ali uma volta por cima E você não imaginava que esse vídeo ia mudar a sua vida Não imaginava Não tinha total noção E nem sabia que Para mim ele gravou por gravar E ia postar ali no Facebook dele E para mim pronto, né? Já nem esperava, nem imaginava nada O que ia acontecer na minha vida através desse vídeo Com a grande repercussão do vídeo na internet Cícero foi convidado para participar de um programa de televisão em rede nacional Ganhou a gravação de um CD E ainda a oportunidade de tratar o vício do crack Em uma clínica de reabilitação A minha vida mudou Porque eu recebi uma proposta de ir para a clínica de recuperação Aí eu fui para a clínica lá em Artonogueira Fiquei cinco meses internado lá E quando eu cheguei na clínica eu me entreguei para o tratamento Falei, não, eu quero tratamento Eu quero me tratar E aí depois de cinco meses que eu fiquei na clínica Eu não sabia o que ia acontecer comigo, né? Eu não sabia de nada Sempre orei ao Deus Sempre pedi para Deus renovar a vida dele, né? E hoje eu estou vendo ele aí, ó Um rapaz lindo, maravilhoso aí, ó Trabalhando na música aí Conseguiu, né? A carreira dele que ele tanto sonha Porque o negócio dele é música Longe das drogas e com a aparência muito mais saudável Hoje Cícero trabalha cantando em casas noturnas de São Paulo Mas está passando alguns dias com a família em Arasatuba É num estúdio daqui que ele está gravando o primeiro CD A sua história tem o fundo do poço Mas tem o final feliz Tem, graças a Deus Como é que está esse CD hoje? Esse CD está bom, está um projeto muito bonito, está legal Logo em, a gente vai estar lançando aí Vai ser lançado para todo o Brasil também, né? Seu filho canta bem? Canta muito É? Não é mãe coruja não que está falando? Não, é a mãe coruja, né? É a mãe coruja, né? É a mãe coruja Porque a mãe falou é coruja Mas ele é bom Mas é ótimo Vocês vão ouvir ele cantando, vocês vão ver Maravilhoso, canta muito Acompanhamos um dia de gravação do CD No estúdio, Cícero está interpretando a música Menino Canção Uma composição que narra sua própria história de vida Uma trajetória que tinha tudo para dar errado Mas que teve uma segunda chance para dar certo A gente começou primeiro montando as músicas, né? Teve uma produção do Léo Da dupla Léo com o Júnior Do Léo e Júnior, né? E teve outras pessoas que também deram canções para a gente Para a gente fazer o trabalho com ele Todas as pessoas que puderem ajudar o Cícero Acho que é muito importante Principalmente nessa fase de gravação A gente ainda está na fase inicial agora, né? Estamos escolhendo as guias e as composições Que foram doadas por compositores do Brasil inteiro também Então agradecer toda essa galera aí E principalmente os de Arassatuba, né? Os músicos e os compositores aqui também Que deram uma força e estão ajudando Muito prazer Que história, gente! Que história bonita! E ver como é que é a vida, hein? Às vezes a vida chega na pessoa E fala assim A vida fala A vida fala assim Vem cá, garoto Eu vou te dar a segunda chance Você é que sabe Ou você fica nesse mundo que você está Ou você agarra E pra valer essa oportunidade que eu estou te dando Bem no teu ouvido Foi assim? Foi assim, com certeza Desse jeito? Foi dessa forma Chegou assim pra você? Essa mensagem? Essa mensagem chegou assim E eu acolhi com as duas mãos Sabe? Peguei, grudei Falei Essa é a oportunidade da minha vida E eu vou Vou correr atrás dos meus sonhos Ah! Que bom, Cícero! Que bom te ver! Que bom te ver! Léo, e você também contribuiu muito pra isso, né? É, pra mim chegou mais ou menos dessa forma também, né? Na hora que eu fiquei sabendo da história Através do Rui De imediato a gente já se propôs a fazer o trabalho Porque acho que as pessoas que não têm essa oportunidade de vida Merecem ainda mais, né? Acho que de cada um da gente Se doar um pouquinho só Não faz falta Mas num montante de todo mundo ajudando Acho que é importantíssimo, né? Fica um trabalho maravilhoso Que bom, Léo! Que bom! A sua ajuda é ótima! Microfone fica com você Eu posso pedir então pra vocês cantarem essa música linda É a música da sua vida, né? Você fez uma composição de vocês Pelo que vocês me contaram É a música da sua vida Você tá contando a história daquilo que você viveu Isso, é verdade É isso? A gente tá relatando um pouco do que eu passei, né? Do que você passou na vida Do que eu passei, nas ruas, o que eu vivi, né? Foi um sofrimento muito grande, mas O sofrimento passou Hoje é só alegria e felicidade Que bom! Então vamos lá! Quero ouvir essa música Agora é você que tá em casa Vamos ouvir juntos! Sobrevivi Sobrevivi O que eu vivi Vou te contar Fui seguindo o meu coração Mas me tiraram o sonho das mãos Deixei de amar De acreditar na canção A minha vida parou Mas o mundo não Nas ruas, nas madrugadas O meu teto era o céu Minha cama, o papelão Fui o meu próprio inimigo No abismo o anjo Me estendeu a mão E sobrevivi desse chão Quando encontrei com o meu violão Quando encontrei com o meu violão Coloquei melodia nessa história Muito prazer Me apresento a você Sou menino canção Nas ruas, nas madrugadas Nas ruas, nas madrugadas O meu teto era o céu Minha cama, o papelão Fui o meu próprio inimigo Fui o meu próprio inimigo No abismo o anjo Me estendeu a mão E sobrevivi desse chão Quando encontrei com o meu violão Coloquei melodia Muito prazer Me apresento a você E sobrevivi desse chão Quando encontrei com o meu violão Coloquei melodia nessa história Muito prazer Me apresento a você Sou menino canção Linda, muito linda Que letra, gente Eu fico arrepiado Sou menino canção Eu fico aqui Tô aqui olhando pra vocês E pensando em tudo o que você passou Ex-presidiário Porque você ficou aqui cinco anos preso Sim Não é isso? Morador de rua É porque eu pensava que eu não tinha mais oportunidade na vida Tá Tá todo perdido, né? A música mudou a sua vida, né? Mudou a minha vida Me fala só rapidamente Eu acho que dá tempo de você contar Mas bem rapidinho E aquelas pessoas que estavam com você naquele dia no vídeo Quando você pediu algo pra comer Quem são aquelas pessoas? O Anderson foi um pessoal que tava num posto de gasolina Lá em Sorocaba Ele reside em Sorocaba É um pessoal que tem um escritório, né? E ele contrata músicas e cantores ali E pega shows na região e tudo Mas eu nem imaginava que ele era um produtor musical Aí eu passei lá Você foi pela fome? Fui pela fome Pela fome Cheguei lá, pedi um refrigerante, um salgado lá E ele falou Primeiro me dá um abraço Aí eu falei Mas você vai me abraçar? Tô todo sujo Ele falou Não, me dá um abraço primeiro Você é ser humano igual eu Aí ele falou Não, tudo bem Te dou um abraço Ele me deu um abraço Eu dei um abraço nele E a gente foi lá Compramos um refrigerante e tudo É um pessoal que me ajudaram muito ali Eu encontrei Sou grato a Deus Um anjo da guarda, né? É um anjo da guarda Olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês O Cício precisa de um patrocinador, viu gente? Precisa de um patrocinador Deixa um telefone pra contar De repente tem alguém que fala Ah, eu vou estar com o Cício nessa parada Vai Certo Bom, o meu é 011-963-99-1708 Isso 11-011-963-99-1708 Ou do Léo Fala aí, Léo 9-018-99-679-7646 Tá Então, de fundinho aqui Você vai deixar essa música linda aí Que nós estamos terminando o programa Cara Olha, muito obrigado Valeu, valeu, valeu Eu que fico feliz em saber que você está bem Léo, valeu, viu? Parabéns